Boa tarde, gente. Vou falar um pouco da admin do Django. Quem sou eu? Meu nome é Gustavo Carvalho, sou estudante de computação da Universidade Federal do Piauí. Sou programador Python na agência 128 bits. Já programo em Python tem aproximadamente um ano e meio, mas estou trabalhando com o Django. Tem seis meses aproximadamente. Estão aí meus contatos, quem quiser entrar em contato comigo depois. O código fonte que eu vou mostrar os exemplos aqui está disponível lá no meu GitHub, quem quiser dar uma olhada. E também sou membro do PugPi, do grupo de usuários de Python do Piauí. A gente está se reunindo tem um pouco tempo, mas a gente já está fazendo encontros mensais, já estamos com um grupo bem bacana. A gente veio com cinco pessoas lá do Piauí. E estamos crescendo, então vamos continuar fazendo os encontros. Por que usar o admin do Django? Quando a gente abre lá o site do Django, o Django Project, uma das primeiras coisas que a gente se dá conta lá é essa listagem aqui. Isso aqui é um print que eu tirei, acho que ontem, antes de ontem, para colocar aí. Ele fala de muitas coisas, mas você vê que a segunda coisa que ele fala ali é automatic admin interface. Salve-se do trabalho tedioso de criar interface para as pessoas adicionarem e atualizarem o conteúdo. O Django faz isso automaticamente para você e está pronto para a produção. O Henrique falou hoje de manhã, falando que a galera, às vezes, quando eu pensava em Django, já associava ao admin, sempre começava pelos modos, registrava e pronto, estava pronta a aplicação. Não é bem assim. É bacana e tal, realmente é muito poderoso. Você, com poucas linhas de código, você já ter lá toda a infraestrutura, todo um crude pronto para você, para você trabalhar em cima dos seus modos sem fazer muita coisa. É bacana. Claro, com a aplicação real vai muito além disso, mas é bem bacana você já poder interagir com os seus modos assim tão facilmente, simplesmente registrando eles. Continuando por que usar o Django. Uma das partes mais poderosas do Django, o admin é um app do Django, é um framework dentro do Django, é uma aplicação lá. É uma das partes mais poderosas dele. Tem a questão do crude completo que eu falei, só com você registrar um modo, você já vai ter todo um crude completo, você já pode trabalhar em cima dos seus modos, você pode criar, atualizar, ver uma listagem lá, sem fazer muito esforço. Você tem a questão da autenticação, que não é bem do admin do Django. É do Django mesmo, só que o admin aproveita bem isso, já tem toda uma questão de autenticação, de login e senha e tal. O controle de usuários da sua aplicação está lá pelo admin muito fácil. A questão de permissões também, da mesma maneira que também é do Django e não do admin, mas também você pode gerenciar facilmente isso. Controle de permissão, controle de usuário, tudo isso você pode gerenciar facilmente pelo admin. E é altamente customizável. Eu vou tentar mostrar aqui hoje algumas das customizações que eu me deparei nesse pouco tempo que eu trabalho com o Django. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Antes disso, eu vou falar o que não é admin do Django, que às vezes as pessoas se confundem. Quando a galera está começando, às vezes pode se confundir um pouco. Ele não é um DBMS, que é um Database Management System, tipo PHP mais admin, mais CL e Workbench. Ele vai bem além disso. Claro que, de certa forma, tem as mesmas funções, só que pode ir bem além disso. E ele não é um CMS. Claro que a gente pode facilmente construir um CMS em cima do admin do Django, mas ele em si não é um CMS. E aí, como que a gente começa? Quando a gente cria o nosso projeto e vai lá dar um Start Project, o que a gente precisa fazer para habilitar admin do Django? A gente simplesmente descomenta aquela linha ali, que essa linha vem comentada, vem umas outras duas que eu apaguei, mas basicamente a gente descomenta a linha do admin no Installer de Apps e descomenta aqui nos URLs. Esse aqui também já vem comentado, a gente só descomenta essas duas linhas, Yes, aqui o import e esse admin autodescover. O que acontece quando a gente chama esse admin autodescover? Ele vai lá no nosso Cefins, no Installer de Apps, vai percorrer todas as apps, vai procurar todos os mods, dentro de todas as apps, ele vai procurar um arquivo chamado admin.py dentro da sua aplicação. E aí ele vai ler o admin.py de todas as suas aplicações estão instaladas e vai executar ele. E aqui só o URL.conf mesmo para a gente poder acessar. Aqui é só um modelo que eu vou utilizar, um exemplo de uma universidade. A gente tem ali um estudante, tem aqui o endereço, telefone, tem um departamento, que o estudante pertence a um departamento, tem um curso que pertence a um departamento. E tem uma associação entre estudante e curso, de N para N, vários estudantes podem estar em vários cursos. Só para associar o exemplo que eu vou mostrar aqui. E aí, registrei aquilo ali, fiz o registro, botei no Installer de Apps. Se eu for acessar lá a minha admin do Django, eu só vou ter lá a app de autenticação e a app de sites. Não vou ter muita coisa. Então, o que eu preciso? Depois que eu escrever todos os meus modos lá, botar todos os atributos que eu preciso, além de pôr no Installer de Apps, eu tenho que registrar ele. Dentro do meu admin.py, eu vou registrar cada model. E, opcional, para a gente poder fazer as customizações, a gente vai ter que ter um model admin associado a esse model que a gente está registrando. Então, como que a gente faz? A gente registra o model que a gente está querendo incluir no admin e, junto com ele, a gente inclui o model admin que a gente está criando. No caso aqui está em branco, inicialmente, só para mostrar como que seria o registro. Eu faço isso para todos os modos que eu tiver interesse de instalar no admin. Aqui o primeiro... Vixe, ficou ruim para pôr os prints aqui, mas dá para ver. O primeiro dos recursos que eu vou falar aqui é o list display. List display é um atributo do model admin que simplesmente é uma lista ou uma dupla com os atributos que eu tenho interesse de exibir aqui, lá no meu admin, do meu model, quando eu acessar aquele model. Porque se eu não colocar o list display, ele vai simplesmente me mostrar lá o unicode daquele meu model. Então, eu passo o list display, passo uma lista de todos os atributos na ordem que eu quero que eles sejam exibidos. Então, eu passo aqui nome, e-mail, departamento e o status dele, se ele está ativo ou não. Dessa maneira, ele vai me dar uma tabela bonitinha aqui com todos os atributos que eu listei lá. Você vê aqui, que... Aqui é porque não está dando de ver, mas o primeiro... Esse primeiro campo aqui, ele está como um link. Quando eu clicar nele, ele vai lá para o formulário de edição daquele objeto. Eu posso alterar isso com o list display links. Eu posso passar uma lista, uma dupla, com os atributos que eu quero que possuam um link para aquele objeto. No caso, eu botei, além do nome, eu botei o e-mail também. Então, quando eu clicar aqui no e-mail, ele vai lá para o form de edição desse meu objeto aqui que eu cliquei. Um outro recurso também bastante poderoso é o list filter. Que da mesma maneira é uma dupla. Então, no caso aqui, o que eu estou colocando? Eu coloco o status de ativo e a data de cadastro desse estudante no sistema. Então, ele vai aparecer ali, não sei se está dando para ver, mas ele vai aparecer um filtro ali. Que em cima dessa listagem aqui, eu posso selecionar só os usuários que estão ativos. Eu clico ali, ele vai me exibir só os que estão ativos. Da mesma maneira, os que não estão. E posso filtrar também pela data de cadastro que eu coloquei aqui. O interessante do list filter também é que, assim como o 6F que eu vou já falar, eu posso fazer joins em cima dele. No caso aqui, eu poderia fazer, se eu tivesse uma foreign key, eu poderia botar, por exemplo, foreign key, underline, underline, um determinado atributo desse meu módulo. Eu ia fazer o filtro em cima desse atributo da minha foreign key. E não somente do atributo do objeto em si. Aí o searchFields, que eu falei, eu também passo uma dupla com todos os atributos que eu quero buscar. No caso aqui, quando eu incluo o searchFields aqui, o que ele faz? Ele me dá essa caixinha de busca aqui, que aí eu já tenho todo um sistema de busca, sem precisar fazer muita coisa. Então, quando eu fizer uma busca aqui, o termo que eu buscar, ele vai buscar em cima do nome, do e-mail, e no caso ali, a questão do join que eu falei. O nome do departamento. Então, o departamento é uma foreign key, que tem no meu módulo estudante. E ali eu faço um join no atributo do departamento, que é o nome. Então, se eu digitar qualquer coisa aqui, ele vai buscar se tem no nome, se tem no e-mail, e se tem no nome do departamento. Ainda dá para fazer os lookups também. Eu posso fazer um underline, underline, exact, ou as exact. Tudo isso eu posso fazer também. Tá, list editable. Eu posso editar os atributos de um determinado módulo, de um determinado objeto, sem necessariamente eu abrir o form de edição dele. Como que eu faço isso? Eu boto ali no list editable, os atributos que eu quero editar, sem precisar abrir o form, ele vai aparecer aqui. Por exemplo, se fosse aqui, ele ia aparecer o input field. Já com esse texto preenchido, eu poderia alterar e salvar ali, sem eu precisar abrir o form de edição, sem fazer nada disso. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Aqui, como eu falei, quando eu acesso a URL admin, ele vai me aparecer o form de autenticação. Aqui ele vai me dar uma listagem de todas as apps e de todos os módulos que estão registrados. No caso aqui, eu tenho a app auth, que já vem por default, onde eu tenho o gerenciamento dos grupos. Aqui, no caso, eu não tenho nenhum grupo, mas eu poderia adicionar um grupo, setar as permissões desse grupo. Da mesma maneira aqui, os usuários. No caso, eu tenho esses usuários aqui. Eu posso fazer... Ele já vem, sem eu configurar nada, ele já vem com todos esses fields, com esses searchfields aqui. Eu não fiz nada disso. O Django já me deu isso aí. A admin já me deu isso aí. No caso aqui, a gente tem a app sites também. E aqui é a app que a gente está trabalhando, que é a app universidade. E eu tenho esses módulos aqui que eu registrei dessa app Kim. Então, se a gente vir aqui, você vê que ele tem aqui... No meu caso lá, só está o list editable no campo ativo. Então, eu posso selecionar aqui o atributo que eu quiser, e eu salvo aqui, que ele já salvou aqui e alterou. Da mesma maneira, se eu botasse qualquer um dos outros campos aqui, ele já ia... Vai aparecer aqui um input, por exemplo. Já ia aparecer toda a questão de validação também. No caso, se fosse um email field, ele ia fazer a validação. Da mesma maneira que seria se eu abrisse o form aqui, por exemplo, assim. Se eu abrir aqui esse form, e tentar editar aqui, vai ser a mesma coisa que eu editar ele por aí. Não vai ter nenhuma diferença. Tá. Lista editável. Inserindo imagens. No caso aqui, a gente tem um atributo que é chamado imagem, que está associado ao nosso estudante. A gente poderia ter um model qualquer que tenha um atributo imagem, e a gente quer exibir essa imagem no admin, para o usuário, quando ele estiver acessando aqui, ele ver essa imagem. Então, como que a gente faz? A gente vai fazer um... A gente vai fazer um método, que vai retornar um string, que esse string vai ser o quê? Vai ser uma tag, img, com o endereço daquela imagem, que eu posso acessar o endereço daquela imagem. Então, o que eu faço? Eu retorno esse string que vai ter a tag img, só que eu tenho que fazer algumas coisas. Eu tenho que dizer que o alo tags dela é true, ou seja, que ela aceita que eu coloque tags aqui dentro do corpo dela. se eu não colocar esse alo tags true, ele vai aparecer todo aquele texto ali, img e tal, não vai ser uma tag de fato, vai ser simplesmente um string. Eu faço só um if aqui para ver se ele tem imagem, porque como é o campo opcional, pode ser que ele não tenha imagem cadastrada. Então, se ele não tiver, ele é só exibir, sem imagem. Mas se tiver, ele vai retornar aqui. Aí, como eu estou fazendo esse método, que vai retornar essa string, esse img, então eu tenho que incluir ele lá no meu list display, que eu falei ainda agora, que tudo que eu colocar lá, ele vai ser exibido aqui. Então, eu coloco ele lá no final do meu list display, vai aparecer mais uma coluna aqui, que no caso vai ser o campo que eu falei. Acho que é basicamente isso. No src dele ali, eu passo o endereço do meu media root e passo o valor do objeto imagem que está salvo lá no meu banco. insiro ele ali depois do meu media root. Outro recurso muito bom também, que é a questão dos inline forms. Para quando a gente tem chaves estrangeiras, que a gente quer, em um único formulário, adicionar dados de um determinado modo, mas também dos modos relacionados diretamente a ele. No nosso caso aqui, o estudante possui um endereço, um ou mais endereços e um ou mais telefones. Então, com isso aqui, o que eu preciso fazer? Eu faço um inline. No caso, eu crio uma classe que vai estender de admin tabular inline e vou dizer qual é o módulo desse inline. Então, eu vou dizer ali, o módulo é address, que é o endereço, e aqui o telefone, e digo esse extra. O que é que é esse extra? Como um estudante pode ter mais de um endereço ou mais de um telefone, então, eu posso, da mesma maneira, lá no form, eu posso botar vários campos, quantos eu quiser. Se eu não especificar, ele vai me dar três campos lá. Então, eu fazendo isso aqui, ele só vai aparecer um único input lá para eu inserir. Eu vou mostrar aqui para vocês. Quando eu adiciono aqui, eu queria botar adicionar um novo estudante, ele vem todos os atributos do estudante aqui, e você vê que aqui no final, ele tem aqui separado um fio de set separado, ele tem aqui todos os campos da minha tabela, endereço. Eu tenho endereço, rua, bairro, cidade, e do mesmo jeito aqui eu tenho o número de telefone. Ele tem esse recurso aqui de apagar também, que no caso não está disponível, porque não tem, mas se eu salvar, deixa eu pegar um que está salvo aqui. Se eu vier aqui, por exemplo, eu tenho um telefone salvo aqui, se eu quiser apagar esse telefone, eu venho aqui, seleciono e mando salvar. Então, ele vai excluir esse módulo e vai perder a associação com o estudante. Da mesma maneira aqui, o endereço eu poderia fazer. No caso aqui, ele tem um endereço salvo já, associado a esse estudante, e como eu tenho o extra de um lá, então, mesmo com ele salvo, eu ainda tenho outro form aqui, se eu quiser adicionar um outro endereço associado a ele. Aqui é só um print da tela que eu acabei de mostrar para vocês. FormField Overrides. O que é o FormField Overrides? No final, eu vou falar de algumas coisas que, de certa forma, faltam na admin do Django. Uma delas é um editor, o WhatSees, WhatYouGet, que são esses editores que você pode fazer marcação HTML para salvar com as tags HTML no seu banco. Por default, o Django não tem isso. Só que tem algumas apps que se dispõem, e muito bem, a fazer isso, que eu vou mostrar mais lá na frente. E, no caso aqui, esse aqui é o CK Editor. Então, o que é o FormField Overrides? Eu vou sobrescrever um campo, um determinado campo, lá no meu form de cadastro de edição que está associado a esse model. No caso aqui, eu estou... Para esse model estudante, eu vou pegar todos os models TextField e vou sobrescrever o quê? O atributo Widget dele não vai ser mais o TextField Defool lá do Django. Vai ser agora o CK Editor Widget. Então, ele vai substituir aquela caixinha de texto sem nada do Django por essa aqui que eu sobrescrevi. com o FormField Overrides. Eu poderia fazer de uma outra maneira também, que eu poderia criar um form lá, e nesse form eu poderia dizer que em determinado campo tem esse widget, e aqui eu poderia usar a tag Form. Só o form, e diria qual o form desse meu model. No caso aqui, você vê aqui que já está com o editorzinho, o whatse is whatget. Você pode salvar fazer formatação em cima do seu texto e salvar ele. Save As. Outro recurso bacana também é o Save As, que no caso é só um boleano, que eu vou ter aqui, que por default ele é falso. Então, quando eu seto ele para True, o que acontece? Os botões que a gente tem por default lá no final, quando a gente está inserindo um model, são salvar, salvar e continuar editando, e salvar e adicionar outro. Então, quando eu boto o Save As como True, ele troca o salvar e adicionar outro e bota salvar como novo. O que é esse salvar como novo? É simplesmente você tem um arquivo lá, por exemplo, você está editando ele, e bota lá salvar como. Ele faz uma cópia desse determinado arquivo, e só vai mudar o nome dele, por exemplo. Vão ficar dois arquivos iguais, com nomes diferentes. Nesse caso aqui, a mesma coisa. Se eu botar salvar como novo, ele vai pegar as mesmas propriedades, os mesmos dados que eu tiver inseridos aqui, e vai criar um novo model, só vai mudar a chave primária dele, mas vai ter todos os dados iguais ao formato que eu estou usando. Custom Actions. Esse é um recurso muito bom também, muito bacana, que são essas actions aqui, por exemplo. Por default, o Django só vem com a ação de deletar os objetos. Você seleciona aqui, quantos objetos você quer, e você seleciona excluir, ele vai lhe dar um formato de confirmação, você confirma, ele apagou. Só que a gente pode incluir ações aqui. No caso, eu estou exemplificando aqui, duas ações de ativar e desativar o aluno, que como ele tem um campo ativo ali, eu posso muito bem fazer com o list editável, mas pode ser que eu não queira fazer isso. Então, com isso aqui, o que eu faço? O cabeçalho dele é só isso aqui, eu digo o nome dele, aí eu tenho um parâmetro request, e o query set. O query set, nada mais é do que os objetos que você selecionar aqui, como a gente pode selecionar, mais de um, quando ele submeter esse form, ele vai receber lá um query set com todos os objetos selecionados. Então, o que eu faço? Nesse exemplo, eu pego o query set, dou um update, e digo que o atributo ativo dele passa a ser falso, ou lá em cima eu digo que passa a ser true. Então, eu seleciono todos aqui, boto activate users, pronto, ele vai ativar o meu usuário, vai desativar, por exemplo. Outra coisa importante que eu ia esquecendo, além de eu ter que implementar esse método, de escrever esse método, eu também tenho que botar ele lá naquela lista ali, que é a actions. Que essa actions aí, que é em si, essa listagem de ações aqui, que eu vou poder executar. No caso, eu colocando ela ali, activate, deactivate users. Então, quando eu selecionar aqui, não vai ter mais só aquela ação do Django de remover, vai aparecer também essas duas que eu implementei aqui. Aquela outra ali eu vou já mostrar. A gente tem também, outros recursos bacanas, que são, prepopulated fields, save model, e get form. O prepopulated fields, o que que é? É um campo, o nome já diz, é um campo que já é pré-populado. Como que ele funciona? No caso ali, eu tenho, no curso, eu tenho um nome, tem um slug pra ele. O prepopulated fields, eu passo ali, o campo que eu vou dizer que vai ser pré-populado, que é o slug, e digo quem que vai pré-popular ele, que no caso ali, vai ser o name. Então, à medida que eu vou escrevendo aqui, o nome do curso, ele já vai gerando slug pra mim. À medida que eu vou digitando, ele faz isso aí pra mim. Outra maneira de fazer isso aí também, seria usando o save model. Save model é, basicamente, o modo que é executado, aliás, o método que é executado quando um objeto é salvo, quando ele é persistido no banco. Então, o que que eu faço? Eu pego aqui, eu tenho essa assinatura do método ali, que eu tenho um request, um objeto, um form, um change. Então, o objeto é o objeto em si, que eu estou editando, que eu estou alterando. Então, o que que eu faço? Eu pego ele, digo que o slug dele vai receber quem? O slugify, do atributo nome dele. Então, ele vai gerar um slug, esse slugify é um método de food junk também, que eu importo ele, e passo um, uma string, eu passo no caso aí, o nome do meu, o campo, que eu vou gerar o slug em cima dele. Então, ele vai pegar o nome, vai gerar um slug, vai jogar aqui, vou salvar o objeto, simplesmente isso. O get form também, é o método que vai retornar o form, que eu vou trabalhar com esse meu model. No caso aqui, eu estou fazendo uma coisa que eu poderia fazer, simplesmente passando um parâmetro exclude aqui, mas eu quis usar ele, só para mostrar como que ele é usado. Ele também obedece essa assinatura aqui, e o que que eu faço? Eu estou acessando o dicionário keyword arguments, que é o qargs, e estou indo lá no atributo exclude dele, e estou acrescentando aquele campo ali, porque estudantes e alunos, tem uma relação de N para N, e então quando eu fosse adicionar um curso aqui, ele ia me dar aquela caixinha do Django, para selecionar os estudantes, que eu quero adicionar esse curso. Só que quando eu estou só cadastrando o curso, pode ser que eu não tenha interesse de cadastrar nenhum estudante, só quero cadastrar o curso sem estudante. Então, o que que eu faço? Eu vou lá, nesse form aqui, que o Django me dá, eu vou excluir esse campo aqui, então, a partir do momento que eu atualizo a página, que eu exibi de novo esse form, esse campo já não vai estar mais sendo exibido, só os outros. E eu retorno aqui, o método pai dele, só retorno no super, passando o qargs ali, que no caso, eu recebi um qargs, eu alterei ele aqui, então eu tenho que passar ele como parâmetro, para essas alterações surtirem efeito. aí eu retorno normalmente o form lá para a minha view. form field for foreign keys. No caso aqui, deixa eu ver. O que que é o form field for foreign keys? Eu lembro que uma vez, fizeram uma pergunta na lista, um cara estava querendo alterar, o que é o set de um, de uma foreign key lá, e ele não sabia como fazer, eu lembro que eu respondi, e depois ele me perguntou, ele disse que tinha conseguido fazer do jeito que eu tinha dito, mas não tinha entendido, aí eu fui, também parei, não, eu sei usar, mas eu não sei como é. Aí eu fui atrás, e o que que é o form field for foreign key? Ele é um método que ele é executado, sempre que você faz uma operação, você salva um objeto, ele vai percorrer o seu model, atrás de todas as foreign keys. Então, para cada foreign key, ele vai executar, o que eu incluí nele, aqui. Ele vai executar tudo isso aqui. No caso, se eu não alterar nada, ele vai usar o do default de algo mesmo. No caso, o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Tá. Você vê que ali, no meu list display, já tem mais um atributo aqui, que no caso é matricular. O que que é esse matricular? Ele é um link, para um form, onde eu vou, de certa forma, matricular o aluno. eu vou ter um determinado aluno e vou escolher uma disciplina para eu matricular ele. Aí, como que eu vou fazer isso? Primeiro, para gerar esse link aí, o que que eu faço? Eu faço mais um método lá no meu, no meu list display, adicionado a DdCursk, o que que ele é? Ele é simplesmente um link, ele vai abrir um pop-up, quando eu clicar lá. Para onde? Para essa URL aqui. O que que é essa URL? como a gente sabe, relacionamentos N para N, quando é relacionamento N para N, de dois modos, ele cria uma tabela intermediária, para gerenciar, para gerenciar essa relação, e a gente sabe que no Jungle, quem interage diretamente com o banco, são os modos, quando a gente cria um relacionamento N para N, ele também vai criar um model, só que de forma transparente para a gente. Então, ele vai criar um model, simplesmente para eu poder adicionar, para eu poder relacionar, esse relacionamento entre curso e estudante. No caso, ele vai basicamente ter dois campos, que é o campo de estudante, e o campo de curso. Só que por default, ele não vem habilitado, então eu tenho que registrar ele. Esse model pode ser acessado através desse atributo true aqui, que no caso curso é o nosso model, student é o nosso atributo, que é muitos para muitos, e a gente tem aquele true ali, que é justamente esse model, que faz esse relacionamento, entre os dois modos, que tem a relação N para N. Então, o que eu faço? Eu simplesmente registro ele ali, só que junto com ele, eu vou registrar esse model admin aqui, que é o registration admin. Então, o que eu faço nele? Deixa eu só mostrar. Aqui, o que eu faço? Eu simplesmente vou retornar um URL, que vai acessar lá na minha app, curso students, que é aquela app que eu acabei de registrar, no model add, só que eu vou passar como um parâmetro get aqui, o id do estudante. Então, eu faço um student ID aqui, e jogo o id desse estudante. Então, quando ele abrir essa janela aqui, esse pop-up, você vê que ele abriu a URL, aí ele tem aqui, como parâmetro get, o id do usuário. Tem o student ID 11. Então, para que eu passei como parâmetro esse id? Aqui, que esse método aqui é o que eu falei, que ele vai ser executado quando tiver uma foreign key, então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente tentar pegar esse parâmetro que pode ser que eu vá lá pelo admin, clique em add, e ele não vai ter esse parâmetro get que eu estou passando. Então, eu pego ele aqui, jogo na variável, eu tento fazer isso aqui, eu tento buscar o estudante com aquele id que eu passei. Se ele não conseguir, o que eu faço? Eu só retorno o form, porque ele não está passando nada por get, então, ele só quer o formulário normal. Então, eu retorno o form. Se não, eu jogo aqui o estudante que tem aquele id e vou trabalhar em cima dele. O que é esse aqui? Eu vou lá, né? Eu vou ver se o nome do campo que eu estou querendo acessar é estudante, ou seja, se é a chave de muitos para muitos. Se for, eu vou lá no keyword argumentos e vou modificar o query set dele, porque, por exemplo, quando eu abrir, quando eu clicar lá em matricular, vamos supor que o aluno está clicando lá em matricular, ele não pode ter acesso a outros alunos, ou seja, ele não pode matricular outros alunos. Eu quero que isso apareça lá no query set só o id dele. Então, o que é que eu faço? Eu faço um filtro ali baseado no id dele e seto o valor inicial para ele em si. Ou seja, vocês viram que quando eu cliquei ali, ele já veio aqui, ele só tem uma entrada aqui, que no caso é ele mesmo. E ele já veio com esse valor setado. Por quê? Porque eu passei o parâmetro como get, fiz uma busca, achei e joguei aqui, modifiquei o query set. Então, quando ele clicar, ele só vai ter acesso a esse objeto aqui em si. E no caso, outra coisa também que eu fiz, é para o curso, que o curso também é uma chave estrangeira. O que eu faço? Eu modifico o query set dele, porque se um estudante tem um determinado curso, eu só quero que ele se matricule nas disciplinas daquele curso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um filtro, vou modificar o query set dele, ele só vai me listar lá as disciplinas que estão associadas ao curso do aluno. Então, eu faço um filtro aqui, vejo se o departamento desse curso aqui é o mesmo departamento do aluno, e eu só vou retornar as disciplinas lá, que forem as disciplinas do curso do aluno. Ou seja, esse usuário Loren que eu cliquei é do curso de computação, então eu só estou listando aqui as disciplinas de computação. Eu tenho outras cadastradas, mas ele não vai ver, ele só vai ver as que são do curso dele. Da mesma maneira, eu faço um aluno.tags.true, e esse short description que eu falei é basicamente o nome que ele vai exibir aqui, matricular. No caso, se eu não alterar, ele vai ficar como o nome do método. Mais questão actions. Essa aqui é bacana também, que eu lembro que uma vez eu precisei fazer, precisava selecionar dentro de uma lista de usuários, e precisava enviar um e-mail para eles. Então, o que eu faço? O que eu fiz? Eu criei uma determinada action, só que eu precisei criar um form para ele, porque você vê que quando a gente está ali no admin, que a gente escolhe essa ação que a gente quer aqui, e clica no botão ir, por exemplo, aqui, você vê que isso aí, ele não mudou a URL, ele fez uma requisição post para a mesma página. Então, no caso aqui, você vê que eu tenho um form lá, que vai ser ou que eu vou escolher a ação que eu vou executar, eu submeto ele. Aí eu vou abrir um outro form, que se eu confirmar aqui também, também vai submeter para essa mesma URL, ou seja, eu tenho duas requisições post para a mesma URL. Então, eu tenho que ter uma maneira de identificar quem é quem, qual requisição que eu estou tratando. No caso, eu tenho um form aqui, que eu vou ter que ter esse atributo aqui, que é o selected action, que vai ser um widget dele, vai ser simplesmente um multiple hidden, que eu vou ter, que vai ser o campo lá no meu form, que vai identificar essa ação. Aqui o meu form também, eu vou renderizar ele aqui, e vou ter ali aquele action, que vai identificar qual é a action, e esse post aqui, que também vai servir para identificar a minha ação. Então, lá no meu send message, na minha ação, o que eu faço? Eu simplesmente vejo se aquele campo post, se ele está no meu request post, se tiver, eu faço todo o tratamento aqui, instancio o form, valido, faço e envio o e-mail. Se não, eu renderizo o form, ou seja, se ele não for um post, é porque eu acabei de clicar no botão ir, para selecionar a ação, e então eu vou renderizar o form vazio para ele. Só que eu vou passar esse nicho aqui, que é justamente aquele selected action, que é esse requestPost.getList aqui, que é justamente o atributo do meu post, que vai dizer qual é o form que está selecionado. Passei demais. O Django também, muita gente às vezes não gosta daquela aparência do Django, aquele branco com verde, só que tem várias apps aí que se dispõem a mudar isso aí, a mudar o tema do Django. Temos aqui o Django Suite, tem a URL aqui, tem no Requirements também desse projeto, quem der uma olhada, basta um pip install, uma configuraçãozinha também que tem no projeto, você instala, ele muda tudo, fica bem bacana, não vai dar de ver por causa do print, mas fica bem bacana. Tem o Grapelli também, que segue no mesmo princípio. tem o Django Admin Tools também, que é bem bacana, você tem recurso de drag and drop, você tem recurso de favoritar uma determinada app, por exemplo, você está em uma determinada URL, você favorita ela, não no navegador, mas aqui ele fica bem, que é o Marcações, aí vai exibir as ações que você favoritou. E você pode fazer você mesmo, porque você pode simplesmente ter, lá dentro da sua app, lá nos seus templates, você cria uma pasta de mim, e os templates-chave que você precisa modificar são esses aqui. Você pode dar uma olhada lá nos defaults de Django, dar uma olhada como é a estrutura deles, e alterar da maneira que você vai entender esses forms aí, que esses aí são os principais. Tem outros também, mas esses aí são os principais. O que é que falta que eu falei? é o What is What Get Editor, que a gente tem aí o Redactor.js, CK Editor e o TinyMCE, que são muito bons. No caso ali eu mostrei o CK Editor. Multi-Upload também, uma coisa que às vezes eu vejo pessoas reclamando, que falta. Só que a gente tem essas duas apps aí, que são muito boas também. Não tem reparação de erros, uma vez que você deleta um módulo, por exemplo, alguma coisa, não tem como desfazer. Isso às vezes pode ser chato. Tem algumas apps também, como Reverse, algumas outras aí que tentam evitar isso, mas ainda não tem nada nativo. E era isso. Alguém tem alguma pergunta? Nada? Todo mundo entendeu tudo, então, né? Então era isso, gente. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigada. Obrigada.